Música Nesse instante eu convido para a vila tribuna a executiva Excel do IBOC, doutora Márcia Cavallari, que fará a apresentação dos resultados da sexta pesquisa IRBEM. Bom dia a todos. Bom, a realização da pesquisa é feita anualmente, desde 2008. A pesquisa foi realizada entre os dias 24 de novembro e 8 de dezembro. Foram realizadas 1.512 entrevistas em todo o município de São Paulo. Essa amostra é desproporcional por região, de maneira que a gente consiga ter uma leitura individualizada por região. E também pelo agrupamento de algumas subprefeituras. E para isso, como a amostra é desproporcional, ela é ponderada no seu total para restabelecer a proporcionalidade das regiões e dos moradores de cada região da cidade. Bom, então o bem-estar e o índice de qualidade de vida na cidade de São Paulo, ela tem se mantido aí ao longo do primeiro ponto, como eu disse, em 2009, e as últimas três, 2012, 2013, 2014, tem se mantido estável. As pessoas não têm percebido, não têm mudado o índice de pessoas que percebem que a cidade tem melhorado muito ou um pouco. Então, hoje nós temos aí pouco mais de um terço da população dos paulistanos dizendo que percebem alguma melhora na cidade em relação ao último ano. Metade da população diz que está estável, não está nem melhorando e nem piorando. E 13% que sim percebem piores, sejam elas poucas, uma piora pequena ou uma grande piora. O indicador também de permanência na cidade de São Paulo permanece praticamente estado. essas oscilações aqui são oscilações amostrais, 57, 56, 55, 57, e hoje nós temos aí 57% dos paulistanos dizendo que, se pudessem, sairiam da cidade de São Paulo. O IRBEM é constituído de uma avaliação de 25 áreas, e essas áreas são subdivididas em 169 aspectos, os itens que são avaliados na cidade. Essa apresentação aqui é um resumo, no site da Rede Nossa São Paulo estará disponível a apresentação completa, assim como o relatório de tabelas, onde permite uma análise mais segmentada. Das 25 áreas, para cada uma delas, o que a gente pergunta é o nível de satisfação que a pessoa tem em relação àquela análise. Então, ela dá uma nota de 1 a 10. A gente está medindo de 1 a 10, enquanto o metro é 5,5. Então, das 25 áreas medidas, nós temos apenas 4 delas que têm uma pontuação maior do que a média da escala. São elas, relações humanas, com média 6,1, aqui na última coluna, vocês podem ver. Religião e espiritualidade, 5,9, trabalho, 5,8 e tecnologia da informação, 5,7. Essas quatro áreas permaneceram, desde 2009, as quatro primeiras, sempre, em todas as edições. Não houve nenhuma mudança de ranking ao longo da série histórica. As outras 21 áreas, as 21 restantes, elas estão com notas e níveis de satisfação abaixo da média da escala, ou seja, todas elas abaixo de 5,5. E as piores ali avaliadas, as últimas cinco piores avaliadas, transporte, trânsito e mobilidade, com 4,1. Acessibilidade para pessoas com deficiência, com 3,9. Desigualdade social, 3,8. Segurança, 3,8. E transparência e participação política, 3,1, que é a pior área avaliada.